Olá, programa Assembleia Entrevista no ar, bem-vindos e obrigada pela companhia. Hoje nós estamos recebendo aqui o cônsul honorário da Coreia do Sul no Paraná, o Christian Kim, que veio para falar um pouquinho sobre essa relação entre o Brasil e a Coreia do Sul, sobre os benefícios desse intercâmbio cultural, científico, econômico. Christian, obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre esses dois países tão interessantes. E a gente não pode começar essa conversa sem falar da Hallyu, essa onda coreana que invadiu o Brasil, na verdade invadiu o mundo todo, mas em especial o Brasil tem muita aceitação desses produtos culturais, de entretenimento que a Coreia do Sul produz. muita música, série, filmes, jogos coreanos, né, que estão aí dominando as nossas TVs, o nosso rádio, enfim. Por que você acha que teve tanta aceitação aí nos últimos anos, né? Por que a gente está vivendo essa onda coreana aqui no Brasil? Nossa, essa tua pergunta é excelente. Bom, esse fenômeno cultural de exportação da cultura coreana começou na década de 90, né? Teve um incentivo muito grande por parte do governo também, porque eles entendiam que era uma oportunidade de gerar turismo, negócios, e, obviamente, exportação do jeito de viver do coreano tradicional, né? Quando você entra hoje nas redes de streaming, a gente vê centenas de produções de seriados e filmes coreanos em cada uma delas. Então, essa indústria, ela se fortaleceu de uma maneira muito grande. Ano passado, para você ter uma ideia, só a parte de seriados gerou 20 bilhões de dólares de divisas para o país, né? Para a gente ter uma ideia, o intercâmbio relacional entre o Paraná e Coreia é só de um bilhão de dólares. Então, imagina a proporção que isso tomou, né? E eu acho que foi muito bem aceito no Brasil, acho que um pouco por curiosidade, né? Como é que o coreano vive, que tipo de comida ele come, como é que ele se relaciona com outras pessoas, com os familiares, amigos. São histórias, geralmente, mais cadenciadas, mais lentas, então, que trazem um relaxamento para quem está assistindo. É um pouco diferente daquele impacto de muita imagem, muita luz, muita ação, tudo acontecendo num espaço, num curto espaço de tempo. Então, acho que essas razões pelas quais isso eu acho que é muito bem aceito no Brasil. Inclusive, o Brasil é o terceiro país fora da Coreia maior consumidor de seriados e filmes coreanos. A gente gosta mesmo. A gente está na frente dos Estados Unidos, para ter uma ideia, imagina. Sim, a gente gosta mesmo. Só na chegada aqui nessa ideia, eu encontrei já várias pessoas que assistiam, ou que acompanham, ou que assistem. Viramos dorameiros, é isso? Dorameiros, exato. Certo falar dorama. Certo falar dorama. E essas particularidades todas, né, e esse movimento maior de consumo dos produtos asiáticos aqui, de que maneira isso pode ajudar, fomentar a cultura coreana, né? Que reflexos isso tem tido já? Excelente a pergunta. Olha, a comida coreana, ela passou a ser uma comida muito interessante mundialmente, está na moda, então muita gente procura. Para vocês terem uma ideia, em Curitiba, dois anos atrás não existia nenhum restaurante coreano. Hoje tem seis restaurantes coreanos. Sempre com fila. Eu mal assumi, e 90% das mensagens que eu recebo é, onde tem um restaurante coreano? Então fica aí a dica, né, pessoal? A comida é sensacional. E a questão também da... É uma indústria muito forte lá, a indústria da beleza. De cosméticos, cirurgia plástica, tudo isso. Então também é uma oportunidade de gerar intercâmbio, seja para conhecimento, especialização, trazer produtos e procedimentos novos. Abre-se uma... Um guarda-chuva enorme de oportunidades, tanto para o Brasil quanto para a Coreia, explorar melhor essas potencialidades dos dois lados, né? Você falou de ter assumido recentemente essa missão aí de ser o consul honorário aí da Coreia do Sul no Paraná, né? Conta um pouquinho mais da tua descendência, né? De onde você veio, como você veio parar nesse desafio aí de ser o representante aqui no nosso estado. Muito bom, muito bom. Bom, eu sou nascido e criado em Curitiba, sou filho mais velho de imigrantes coreanos. Então, meu pai e minha mãe vieram para o Brasil na década de 70, mais precisamente em 73, para fazer a vida aqui. Naquela época, final da década de 60, início da década de 70, a Coreia era um país paupérrimo. Então, muita gente saiu de lá para fazer a sua vida fora dali. Eu, como te falei, eu sou nascido e criado aqui, desenvolvi minha carreira tanto na esfera acadêmica, sou professor universitário há 18 anos, empreendedor também desde os meus... Hoje tenho 49, desde os meus 21, 22 anos e também tive uma carreira executiva interessante, ocupando posições estratégicas, principalmente no relacionamento institucional. Então, tudo isso, eu acho que culminou com essa oportunidade. E o papel do consul no horário, ele é trabalhar naquelas três esferas que você comentou, né? Científica, cultural e de negócios. Tudo que estiver abaixo disso, faz sentido a gente aproximar os países. Então, não tem... assim, a gente está só começando, só engatinhando aí. E quais são, então, as ações que o consulado desenvolve justamente para fomentar a cultura coreana aqui? Excelente. A gente tem um projeto já de constituição de um centro de cultura coreano aqui no Paraná, em Curitiba, como já existe em outras cidades, como São Paulo, por exemplo, onde, além de exposição de arte, oficinas de música, de K-pop, de dança e canto, culinária, tudo que estiver relacionado, língua, cursos de língua coreana, tudo que estiver relacionado à cultura coreana, a coreana vai ser desenvolvido nesse espaço. Tudo isso vai ser feito através de apoio dos próprios descendentes e também de empresas que têm o interesse em patrocinar. Nós temos muitas empresas coreanas já instaladas no Brasil e, obviamente, a gente conta com a participação e com o apoio deles. Tem tanta coisa, né? Por exemplo, a gente está hoje aqui na Assembleia e está para ser votado um projeto de lei para institucionalizar o dia da imigração coreana no estado do Paraná. Essas datas são muito importantes para vocês terem essa cultura sendo disseminada, né? Para ser lembrada em pontos específicos. Isso, para ser lembrada. Isso e para aproximar os povos mesmo, né? Então, tudo isso é muito importante. A gente pega de novo o exemplo de São Paulo. Nós já temos lá cinco, seis datas de comemoração coreana. O Paraná ainda não temos nenhuma. Vamos ter em breve, graças ao trabalho dos nossos queridos deputados aqui. Isso é só o começo, mais uma vez. Podemos fazer dia da comida, dia da indumentária, como tem no Rio de Janeiro. Uma infinidade de... Dia do K-drama. Promover feiras e seminários, por exemplo. Acho que um mês ou dois meses atrás, no Jockey Shopping, teve uma noite do drama. A gente nem ficou sabendo. Tem tanta iniciativa acontecendo relacionada à cultura coreana, por interesse do público brasileiro, que nem a gente acompanha tudo o que está acontecendo. Mas é muito benéfico no sentido de atrair os jovens para essa cultura, né? Porque, às vezes, a gente estava falando de uma comunidade mais tradicional, mais antiga, e agora a gente consegue fazer isso ser moderno, atual. Isso, perfeito. A imigração coreana oficialmente no Brasil começou em 1963. Então, como a gente está em 2024, a gente entende que a segunda geração, ou a primeira geração de brasileiros, que é o meu caso, filho de pais coreanos, perto dos 50 anos, que está aí, vamos dizer assim, com significância perante a sociedade para poder fazer um trabalho de aproximar os povos. E, antigamente, quem se interessava pela cultura coreana era só os coreanos. Hoje, acho que 90% dos interessados são brasileiros. Então, a gente está num momento muito especial para juntar esse pessoal e criar oportunidades para ambos os lados. E a gente tem uma dimensão de como está a comunidade coreana hoje aqui no Paraná? A gente sabe quantas são, né? E ela cresceu muito ao longo dos últimos anos. Como é que a gente tem dados? A gente tem dados, ainda não estão 100% atualizados, mas a gente estima que tem por volta de mil descendentes de coreanos no Paraná. Quando a gente fala de São Paulo, a gente está falando de 50 mil só na capital. Então, é uma proporção um pouco diferente. Mas, esse número flutua, flutua, né? Às vezes tem mais ondas de migração, às vezes tem ondas de pessoas que estão indo embora, mas por volta de mil pessoas no Paraná. Mas é uma comunidade muito ativa, assim, né? Muito participante das ações, normalmente. Sim, sim. A comunidade é ativa, participante, unida, né? A gente tem uma associação brasileira de coreanos do Paraná, fundada já há 40 e poucos anos, onde existem encontros mensais para discutir melhores práticas, para ensinar coreano, tudo isso de forma gratuita e voluntária. Então, sim, bem ativa. E com a nossa geração entrando agora, a ideia é aumentar esse movimento cada vez mais. E apesar desse momento muito grande de fomento da cultura coreana, né? Você enxerga desafios em se manter essa cultura viva? Algumas dificuldades que precisam ser enfrentadas ainda? Certamente, certamente. A gente, eu acho que o ponto principal é o domínio da língua, né? Porque para você ter acesso, sem ninguém traduzir para você, você tem que mais ou menos dominar essa língua. Aqui em Curitiba, mais especificamente, praticamente todas as colônias coreanas no Brasil têm a sua escolinha de língua coreana. Então, eu mesmo fui alfabetizado em coreano numa escolinha dessas. Nas aulas, sábado de manhã, eu ia lá e aprendi, enfim, como escrever, como ler, e depois eu fui para a Coreia algumas vezes para estudar, né? Então, o primeiro desafio é a língua. Mas hoje tem muita gente interessada em cursar. Inclusive, no nosso curso de coreano aos sábados, esse que eu comentei, que existe até hoje, metade dos alunos são brasileiros. Então, já tem, assim, muita interação já acontecendo. Em termos do trabalho de consulado, só voltando lá, eu acho que a gente tem, assim, um caminho tão grande pela frente. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, em Curitiba, Praça da Ucrânia, Praça do Japão, mas não temos nada coreano, nenhuma rua, nenhuma praça, absolutamente nada ainda. Então, tem muito trabalho para ser feito e para, de novo, como te falei, integrar mais essas comunidades, né? Christian, e as relações comerciais entre Brasil e Coreia, como é que estão no momento? Você viu ou não viu a ampliação desse comércio entre os dois países? Como é que estão? Então, o comércio entre os dois países é muito significativo, né? A Coreia do Sul, hoje, é o quinto país mais exportador do mundo, né? É um território muito pequeno, com falta de recursos naturais, mas muito populoso, tem mais de 50 milhões de habitantes. Então, obviamente, precisa importar tudo que é tipo de comida, bebida, recursos naturais do mundo inteiro. O Brasil, obviamente, é o celeiro do mundo. O Paraná, é o celeiro do Brasil. Hoje, nós temos 70% das maiores cooperativas agrícolas do país estão aqui. Então, tem muito, um volume de mercadorias e capital fluindo, assim, de maneira bem significativa. Ano a ano, isso vem aumentando, né? A relação daí Brasil e Coreia. Claro, a relação Paraná e Coreia depende de alguns produtos, que às vezes estão sendo bem vendidos, outros não. Então, varia um pouco, mas a relação é muito, muito sólida. Coreia do Sul é o 12º parceiro comercial do estado do Paraná. E você enxerga, então, obviamente, um aprofundamento dessa relação nos próximos anos, essa tendência. Sim, essa tendência, essa tendência, né, da gente ser um celeiro e eles precisarem, isso nunca vai mudar. Então, quanto mais próximos estiverem esses dois povos, mais negócios, oportunidades vão sair. A gente falou de dois pontos desse tripé do consulado ali, já falamos do cultural, falamos agora do comercial. Tem o científico também, que também é um objetivo do consulado, né? Nesse quesito, como é que está a relação entre Brasil e Coreia do Sul, na parte científica? Bom, o pessoal deve saber, né, que um dos valores principais para o povo coreano é a educação. Todo esse crescimento que a gente acompanhou nas últimas décadas se deu através do incentivo massivo na educação. Para a gente fazer um paralelo aqui, no início da década de 70, a renda per capita era aproximadamente 600 dólares lá. Nos últimos números, a renda per capita está beirando 35 mil dólares agora. Então, se a gente ver que em 70 anos a renda saiu de 600 para 35 mil, dá um aumento de quase 100 vezes em menos de 70 anos. Então, vamos dizer assim, está se desenvolvendo bastante. Aliado a isso, a gente tem lá o menor índice de natalidade do mundo. Então, há uma população, como qualquer país desenvolvido, está envelhecendo, tem poucos jovens entrando, que é a força de trabalho. E, obviamente, o governo coreano já tem iniciativas, também, desde a década de 90, de trazer capital humano ao máximo para lá. Oferecendo cursos de mestrado e doutorado gratuitos, feitos e escritos em inglês, justamente para quebrar a barreira da língua. E, obviamente, esse tipo, um percentual dessas pessoas acaba ficando. Eu mesmo, a primeira vez que fui para a Coreia, em 1999, eu fui para participar de um programa que era para filhos de imigrantes coreanos do hemisfério sul e que tinham sido de primeira geração. Então, exatamente o meu caso. Nasci em Curitiba, sou do hemisfério sul e pude ficar lá. Fui para lá durante três meses, aprendi cultura, língua, turismo, tudo isso e 100% foi bancado pelo governo coreano. Isso já em 1999. Então, essas iniciativas têm. Esses dias, eu até publiquei, teve um concurso de desenho para crianças de até 12 anos, que quem ganhasse, ganhava uma viagem para a Coreia. Então, tem um monte de iniciativas como essas. Ontem mesmo, eu estava discutindo com uma escola muito importante lá da Coreia, um programa de intercâmbio para levar estudantes aqui das universidades para lá. Então, tem muita coisa acontecendo. Já fiquem ligados nas redes do consulado, tanto o consulado do Paraná quanto o consulado geral, para aproveitar essas oportunidades. Eu ia até te perguntar isso agora. Qual é o caminho para a gente saber dessas ações? É realmente o Instagram do consulado? Que contato você poderia deixar para as pessoas que estão nos escutando e têm interesse em se aproximar mais da cultura coreana? Legal. Sim, nós temos então as redes sociais do consulado, consulado da Coreia no Paraná, tanto no Instagram quanto no LinkedIn e demais redes. Lá tem os nossos contatos, tanto telefone, WhatsApp, endereço e e-mail. Podem enviar qualquer sugestão, solicitação por ali que todas vão ser respondidas, certamente. Só para a gente finalizar, como é que você se sente sendo esse representante da Coreia do Sul aqui e conseguindo fazer com que essa cultura se propague, que novas gerações tenham contato com ela, que a gente tenha esse intercâmbio tão positivo? Ah, eu estou muito feliz. É um trabalho muito digno, de uma responsabilidade enorme. As pessoas que são escolhidas para tal responsabilidade, geralmente elas têm um histórico muito interessante, tanto profissional quanto pessoal. Então, isso, vamos dizer assim, premia também a minha trajetória. Eu sou descendente de coreanos e sempre tive orgulho de ser coreano e eu quero também que minhas filhas e as próximas gerações também sintam orgulho da nossa cultura. Então, estou extremamente feliz, empolgado com as possibilidades e fazendo o meu melhor para deixar esses povos cada vez mais próximos. Legal, Christian. Obrigada, viu, pelo seu conhecimento, pelas curiosidades, pelo seu trabalho à frente também aí do consulado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Obrigada. Gente, vamos ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando no YouTube, nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Paraná, também no nosso site. Eu agradeço a companhia de vocês. Até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto